A comunidade do Veracruz enfrenta diversos problemas, entre eles a falta de manutenção do rio e o alto mato que acaba atraindo diversos bichos peçonhentos. É uma situação bem crítica, essa situação está desde o mês de outubro, a prefeitura veio, limpou o rio, tirou todos os acúmulos do rio e colocou aqui como vocês podem verificar. Depois a prefeitura veio, tirou a metade e até agora está nessa situação, a gente já ligou várias vezes para a prefeitura, para o pátio de máquinas, mas só informam que vão vir, vão vir e ninguém vem. Nos dias de chuva, se chove 20 minutos, a casa do vizinho ali, Matheus, alaga tudo, o rio, a gente passa, sem contar a ponte na verdade, que a ponte também está bem feia, a situação quando a gente passa de carro, já tem tábuas faltando e o mato assim, se a gente passa, tem algum bicho, está bem feia a nossa situação. E aqui vieram, acho que faz uns 20 dias, quase um mês, limparam esse lado e abandonaram o bairro, não vieram mais e tem todo outro lado ainda para limpar e eles deixam assim. Aqui é uma vergonha, até um lagarto me mordeu, tem que ir para o ponto de socorro, tem que ir até marcar ainda para entrar, para injeção de sono e tudo, ainda, para entrar aqui, um lagarto me mordeu assim. Tem rato de manchada, rato grandeu assim, e depois não é, aí quando chove forte, a gente tem medo, a água está toda a beleza que não está lá, quando já entrou, está uma vergonha isso aí. Por aqui, os moradores do Vera Cruz acabam ficando desesperados, porque toda vez que chove, eles ficam apreensivos, sem saber se suas casas vão ficar alagadas. A gente se acha, na verdade, desamparado, né, porque daqui, vamos supor, dois anos, aí eles vêm ver como é que está o nosso bairro, é bem complicado a situação. Ali mora uma velhinha, quando chove, está dentro da cama, desampar da cama. Está bem complicado, né, até foi colocado no Face, tem um mau cheiro, né, devido ao rio, porque o rio, todo o esgoto cai dentro do rio, né, então tem um mau cheiro, é bicho, né, acúmulo de lixo também, então a gente faz de tudo, né, vota para eles, né, para ter uma cidade limpa e está nessa situação, né, como vocês podem ver também, o nosso centro comunitário está quase caindo, né, o mato está crescendo, aqui nessa estrada dá para passar dois carros, agora dá para passar pelo menos um, não dá para passar dois, né, pela situação. A gente só quer que eles dêem uma atenção especial e limpe o nosso bairro, né. Segundo os moradores, a prefeitura de Criciúma tem ciência do problema, só que até o momento não deu um retorno para a comunidade.